Eu não vou passar por elas. Eu saio por baixo delas! Isso é frustrante por vários motivos. Eu não vou passar por você. Ah! Ah! Boa! Jin? Jen? Meu cajado, passa agora pra cá. Me desculpa ter mentido pra você. Eu só fiz o que me mandaram. Pede desculpa depois. Agora eu preciso deter a Camaleon. Jen? Muito bem, Jen. Você nunca disse que ia machucar ele. Qual é a segunda lei das ruas? Alguém sempre se machuca. Então cuide pra que não seja você. Eu só queria que tivesse outro jeito. A terceira lei das ruas? Terceira lei? Dizem que é a mais importante. Ninguém se importa com seus sentimentos. E anda logo. Temos um reino para saquear. E sorria. Ninguém gosta de cara feia. Sinceramente, Jen. Eu não sei de quem você herdou esses maus hábitos. Tudo bem. E aí, parceiro? me solta. Não! Aaaaaah! Hãah! Aaaaaah! 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 Tudo bem. A gente tá aqui, pô. A gente tá aqui. Então vocês me seguiram. Foi a ideia dele. Tá bem, tá bem. Foi a ideia dos dois. Nós só te seguimos porque te amamos. Não. Me seguiram porque não acreditam em mim. E porque te amamos.